Apenas respire lenta e profundamente e sinta a energia da respiração se projetando pela sua cabeça, nutrindo as suas células nervosas, os neurônios e trazendo energia vital para todo o seu corpo. Aproveite e direcione a sua intenção para o seu nariz, para a ponta do seu nariz, procure sentir, perceber a existência do seu nariz, sentindo a pontinha do seu nariz, enquanto você inspira e expira, apenas foca a sua energia, a sua atenção no seu nariz. Eu peço que você leve agora a sua atenção para o dedão do seu pé direito. Sinta a presença dele, sinta ele aí presente, observe-o, sinta a existência do seu dedão e vamos continuar essa viagem tranquila pelo seu corpo. E agora eu quero que você sinta o ar quentinho, entrando pelas suas narinas e levando a nutrição para cada célula do seu corpo, te empoderando, te nutrindo, te alegrando, possibilitando que toda a química corporal colabore para que você seja uma pessoa saudável, para que você seja uma pessoa presente, para que você desfrute do aqui e do agora. E agora eu peço que você leve a sua atenção para o seu joelho esquerdo. Sinta o seu joelho esquerdo, sinta a presença dele aí no meio da sua perna, percebe se tem alguma dor, se tem algum incômodo aí no seu joelho esquerdo e direciona a sua energia para que essa dor possa ser dissipada. Dê um comando às suas células-tronco para que elas cuidem dessa dor, para que ela possa ser dissipada, para que novas proteínas possam ser fabricadas e que você possa acessar a inteligência inata do seu próprio corpo. E para que seu joelho direito não fique enciumado, você agora leve a sua atenção para o joelho direito, observe aí, sinta a presença dele aí na sua perna direita e observe se tem alguma dor, se tem algum desconforto. Da mesma forma, autoriza as suas células-tronco para que dissipa essa dor, para que você possa andar de forma segura, de forma plena, usufruindo das suas habilidades, usufruindo do seu poder pessoal, se sentindo fortalecido, fortalecido, equilibrado, equilibrada, em comunhão com a sabedoria inata do seu próprio corpo. Desfrute dele.